Fala pessoal, estamos aqui no Taubatexas Clube de Tiro. A gente fica muito feliz de estar num clube de tiro, que a gente sabe que é o treinamento que melhora a segurança das pessoas. E aqui comigo tá o Gustavo da Fire Gun. Isso. Correto? Como é que tá? Tudo bem? Beleza, irmão. E também, se puder falar um pouquinho, Gustavo, da questão da violência doméstica contra as mulheres. Então, cara, eu trabalho com defesa feminina há muitos anos já, né? E já fiz alguns trabalhos de pesquisas, algumas mulheres que me procuravam, que nem eram às vezes aqui da região, porque ficavam sabendo desse trabalho que eu faço. Muita mulher procurava às vezes os meios através de medida protetiva, coletivo de ocorrência, um ex que não aceitava termos de relacionamento, enfim, e nunca resolvia o problema. E elas viam que a última instância que elas tinham de defesa era quando elas conseguiam comprar uma arma, que de fato funcionava. Elas compravam uma arma e elas passavam a ser respeitadas pelos homens, entendeu? Não quer dizer que elas precisavam usar, mas só pelo fato de ela ter uma arma, aquilo mostrava que, de fato, ela sabia se defender agora. Ela não era obrigada mais a aceitar o que ela aceitava antes. Ela não ficava confortável com o juiz decretando assim? Não pode se aproximar a mais do que 100 metros da vítima, o homem... É que, de fato, na realidade, na teoria é só isso. Na prática não funciona. A polícia não é onipresente, né? E algumas questionaram esse tipo de situação. Até teve uma vez aqui em Taubaté, que teve o CREAS, OAB, a Polícia Militar e a Guarda Municipal, que fizeram uma reunião na OAB sobre isso. E eu levei algumas alunas minhas que passaram por isso. De fato, elas mostraram no dia da reunião que só quando compraram a arma que elas retomaram a vida de volta, que era refém de um relacionamento. Então, não funciona, né? Se o cara quiser entrar e fazer alguma coisa, ele vai fazer, independente daquilo que estiver num papel. Agora, a arma, de fato, vai fazer com que o cara respeite, né? Então, é o único meio. Na verdade, eu tenho como provar, se for preciso, que é o único meio que a mulher tem de se defender. E aí, você quer perguntar, você também tem um estudo, você fez uma análise dentro da Polícia Civil? Como é que foi esse estudo aí? Sim, a gente fez um levantamento, né? Porque era um projeto que a gente já estava desenvolvendo. Eu tenho uma psicóloga que me ajudava na época, porque as mulheres vinham com uma tóxica... Vamos dizer assim, elas tinham que desintoxicar os pensamentos que elas tinham, porque elas apanhavam muito, queriam comprar uma arma, às vezes, numa fúria, né? Aí tem um processo que você trabalha o psicológico delas, pra elas entenderem que a arma, na verdade, vai ser um seguro, pra elas não precisarem usar. Só em último caso, tal. Aí essa psicóloga trabalhou comigo, alguns policiais, e a gente começou a pesquisar pra ver, por exemplo, mulher que cometia algum tipo de crime com arma de fogo. Quase não tem, é só homem. Então, mulher, de fato, sempre foi a vítima. Ela precisa da arma. E quando vinham até mim, praticamente, eu não tinha mais saída. A mulher tava a ponto de se matar. Ela chegava e falava, cara, eu tô desesperada, não aguento mais. Eu falei, ó, eu sei qual que é o problema, eu sei como resolver. Basta você querer. Então, a gente fazia esse tipo de levantamento, mas sempre tinha resistência, né, cara? Principalmente da esquerda. Não, arma não, vai pra outros meios e tal, e sempre me atrapalhava. Mas, no fim, sempre a arma que resolviu o problema. Então, na tua opinião, o melhor remédio, a melhor prevenção pra mulher não ser abusada, não ser violada, não ser vítima de uma agressão ou qualquer tipo de crime é, realmente, a arma de fogo. Não, na realidade, é um único, né? Não é a minha opinião, não. Se precisar, eu provo. Não tem outro jeito. É o único, é o único. Porque muitas alunas têm 10, 15, 20 boletins de ocorrência, entra com o processo de medida protetiva, o cara invade a casa, bate na mãe, bate no pai que é idoso, não resolve, cara. Só resolve quando ela compra uma arma e fala, agora eu consigo me defender. Gustavo, muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos. Sou de boa, cara. É isso aí, pessoal. Um abraço a todo mundo. Mais uma vez, agradecendo ao Talba Texas Clube de Tiro, que a gente tá aqui. Ainda deu pra dar uns cheirinhos no prato ali, ó. Um pouquinho de lazer. Então, é treinamento, é segurança, é lazer. Convido todo mundo a conhecer esse ambiente familiar que é o Mundo do Tiro. Um abraço. Fiquem com Deus.